Rebola gostoso, chacoalhando essa bunda, ela bate, bate, bate E esse é o DJ do palio novinha, vai a loucura quando ele aberta o play O chacoalhando essa bunda, ela bate, bate, bate Bate, bate, bate a bunda Ela bate, 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 bate Bota, foda, 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 foda Ela pede que bate, não bota-bota, foda, foda, foda Rebola gostoso chacoalhando essa bunda Ela bate, bate, bate E aí, J.T.O.C.O Rebola gostoso